Hoje eu vou fazer uma ferramenta que eu acho que é uma das ferramentas que eu mais uso no dia a dia, principalmente em manutenções, que são sockets universais. Eles tem suas limitações, óbvio, mas assim, a utilização deles facilita muito o trabalho em alguns, principalmente em alguns ramos específicos. Não só esses tipos de adaptadores, né, sockets universais, eu também vou falar um pouco sobre conversores, né, de, por exemplo, esse aqui é um de meia pra três oitavos, e esses aqui, que nada são mais do que adaptadores, né, você conseguir sockets de três oitavos, de meia, de um quarto, enfim. Pra começar aqui, eu já digo logo a principal utilização disso aqui. Isso aqui substitui ferramentas pra um torque mais baixo, por exemplo, eu tenho aqui uma chave catraca, coloco lá na chave catraca, né, eu só introduzo o parafuso, a porca, e vou girando. Ele se molda automaticamente, essa parte aqui, ele entra e ele se molda. Só que ele não só se molda pra parafusos hexagonais, ele também se molda pra, por exemplo, um gancho de parede, né, aqueles redondos, por exemplo, alguns tipos de parafusos diferentes, até meio espanados, ele consegue pegar. Por falar em parafusos espanados, esse aqui é o que eu mais uso. Ele tem um torque, ele funciona, deixa eu botar ele aqui na base. Você prende ele na base, obviamente, e aí quando você desrosqueia, deixa eu travar aqui, quando você desrosqueia, ó, ele vai fechando. E, deixa eu virar agora pro outro lado. Quando você desrosqueia, ele abre. Ele vai abrindo até um certo ponto. Então você consegue enxergar, introduzir no parafuso que tá meio espanado, e você literalmente agarra ele, fechando. Você vai fechando, fechando, até agarrar bem ele. E aí sim você dá o aperto, no caso da folga, né, retirar ele. Ele ajuda muito quando o parafuso tá espanado. Acho que a principal utilização que eu uso ele é quando o parafuso tá meio espanado, mas ainda não tá totalmente, às vezes, consigo tirar com esse. E esse aqui eu uso mais pela praticidade. Eu tenho esses adaptadores, né, esse aqui foi o original que veio com ele. Você introduz isso aqui, coloca na parafusadeira, e você pode, mudando dos tipos de parafuso, porca, hexagonal, automaticamente, você só coloca a parafusadeira, dá um girozinho rápido, né, pra ela se mover, leve, né, pra ela se devagar, pra ela se moldar, e aí você já dá o torque, e passa pro próximo, e próximo, pro próximo. Como eu disse, nada com um torque muito elevado, porque ele tem uma limitação. Esse aqui mesmo ele pega de 7, De 7 a 19, ele é da Kaiser. Não sei se vai dar pra focar. Kaiser. É muito bom esse aqui, ele tem alguns anos de uso já. E também eu tenho alguns adaptadores, como esse aqui. Esse aqui é de 1,5 polegada, pra 1,3 oitavos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, um suporte da MTX, de 1,5 polegada, e eu coloco nele, e eu consigo encaixar esse aqui, por exemplo, que é de 3 oitavos. Ou esse aqui também. E vira uma mão de força, basicamente, né. Também, se for algo, um torque mais leve, né, eu consigo também colocar, por exemplo, na parafusadeira de impacto, e tirar. Esse aqui eu ainda consigo usar na parafusadeira de impacto. Esse daqui eu não recomendo, tá? Por causa do torque elevado da parafusadeira de impacto, mas encaixa. Tá vendo? Esse aqui eu uso mais em... em parafusadeiras convencionais, né. Elas que não tem essa função de impacto lateral, então elas servem perfeitamente. E esses daqui servem os adaptadores principais que eu uso. Esse daqui são pra usar os soquetes que eu tenho da MTX de... de 1 quarto. Desculpa. De meia. Esse aqui, de 3 oitavos, né, que é esse aqui, no caso. Com aquele mais alto que o convencional, que veio nela. E esse aqui eu uso pra bits de 1 quarto, que eu tenho um jogo da Tramontina. Então, esse daqui eu uso pra esses adaptadores, esse aqui eu uso pros bits da Tramontina, e esse aqui pros da MTX. Claro, respeitando a capacidade de cada um, né. E uma curiosidade, se eu só for uma parafusadeira de impacto, aqui eu tenho uma chave, fora e uma parafusadeira dentro. Então eu consigo colocar esses adaptadores. E aí também tem a capacidade de colocar esses aqui. Eu acho que o principal desse daqui, principalmente esse aqui, que é um pouco difundido aqui no Brasil, ele é um convencional, não é nada específico, mas a capacidade dele de retirar parafusos meio espanados, cara, isso é um diferencial sensacional. E esse aqui, a velocidade de trabalho. Você trabalha, botando, tirando vários parafusos de tamanho diferente, você precisa ficar trocando os sockets. E você só quer fazer um, apertar rápido, tá ligado? Soltar e apertar rápido. Isso aqui ganha muito tempo, por isso você não precisa de um torque muito alto. Eu uso esse da Kaiser, que eu acho que foi um dos primeiros aqui, que chegou aqui no Brasil. Mas, existem outras marcas hoje em dia, que vendem. Eu tenho esse aqui há anos, nunca tive problema. Mas quando eu jogo um olhinho aqui dentro, porque, como é um sistema de mola, a tendência é as molas cansarem um pouco com o tempo, pegar sujeira aqui e encrimpar. Então você pega um desencripante, joga aqui dentro, depois lubrifica um pouquinho, e tá show de bola. Ele volta a funcionar perfeitamente. Não sei se é que sai ali dentro, vai dar para vocês verem. O sistema das molas aí. Cada pino desse tem uma mola embaixo dele. E por isso que eu disse que ele não pode aguentar um torque muito elevado, eles são redondos. Então se você der, por exemplo, quer ter um pino quadrado, né? Mas ele também aceita, tá vendo? E aí ele gira. Só que, ó, tá vendo? Ele se adequa. Mas não fica algo tão uniforme. Então se for algo com um torque muito elevado, aqui eu não consigo girar. Nem a pau. Não consigo girar isso aqui na mão, nem a pau. Mas se for algo com um torque muito, muito elevado, você pode acabar danificando essas esferas aqui. Esses pinos aqui. Mas como eu disse, para um trabalho, você conseguir colocar, eu espero que vocês entendam que cada ferramenta é a sua utilização. E essas duas aqui para mim, eu não vejo tanta utilização aqui sim no Brasil, difundido, né? o conhecimento. Mas elas são muito práticas. Isso aqui você ganha velocidade de trabalho. E essa daqui, às vezes é uma alternativa, para você não precisar, por exemplo, soldar no parafuso, ou ter que usar um extrator mesmo. Esse daqui, ele também serve como soquete universal, ele dá um pouco mais de trabalho, né? E ele, tipo, você vai ter que regular a altura manualmente e tudo mais. Esse aqui ele faz tudo automático. Você só prende aqui o parafuso, segurou e girou. Show de bola, tá ligado? Tá na hora. Bem, esses foram os dois principais aqui que eu vejo assim, que não é tão difundido aqui no Brasil, o conhecimento, como o Serra Sabre e muitas outras ferramentas. Então, eu trouxe aqui mais para o Guia de Conhecimento. Se vocês tiverem interesse, esse daqui você consegue, acho que Mercado Livre, alguma coisa assim, EBA. E esse daqui eu sei que fez na Banggood. Vamos ver se eu deixo o link aí embaixo, só lembrar. E, bem, são ferramentas bem práticas. Esses joguinhos também, se você puder ter uma qualidade boa, melhor ainda. São adaptadores, você consegue usar em qualquer parafusadeira, parafusadeira e furadeira convencional, por exemplo. Você só abre o mandril e prende aqui, na parte sextavada, e tá tudo certo. Você consegue usar nos sockets padrão. Esses aqui são todos os principais padrões, todos os que eu tenho aqui, né? Enfim, esse foi o vídeo, e nos vemos no próximo. Espero que tenham gostado por medidas de conhecimento. Se não conheciam, espero que tenha sido útil essa informação. Bem, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.